Olá a todos amigos, bem-vindo de volta ao meu novo vídeo. Nurcha acha que Hira é uma assassina. O trailer do episódio Cativeiro 47 foi lançado. O que acontecerá no episódio Cativeiro 47? A série Redemption continua com novos episódios. Cativeiro será lançado na tela na segunda-feira, 23 de janeiro, com 47 episódios. Redemption o que aconteceu no último episódio, Redemption o que acontecerá no novo episódio. Segunda-feira, 23 de janeiro, os detalhes no resumo do episódio Cativeiro 47 estão em nossas notícias. Aqui estão a escravidão será experimentada na segunda-feira, 23 de janeiro. Escravidão, que é uma das séries mais amadas e seguidas do canal 7 telas, 47 os detalhes da visualização do episódio estão neste nosso vídeo de dezembro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir o vídeo antes de ir ao vídeo. Eu ficaria muito feliz se você ficasse atento ao meu canal para os novos episódios que virão, eu te amo meus queridos. Vamos passar para o vídeo agora. A série Cativeiro continua com episódios emocionantes. A série Redemption continua com episódios emocionantes. Cativeiro dissemos excluir o que aconteceu no último episódio desde o início. E agora a atenção está no palco. O que Nurxa aprendeu sobre a morte de sua irmã também foi sal e pimenta. Aqui estão os detalhes do episódio da série Redemption. Nurxa aprendeu os factos. Redemption no último episódio, vimos Orhun acusando furiosamente Hira de assassinato. E o Nurxa que veio em sua direção ouviu tudo. Depois disso, um dos nomes que serão hostis a Hira será a Nurxa. Mas há também uma grande probabilidade de Orhun virar a conversa e não explicar os fatos. Tal como na outra série de Carmo e Apim, os vilões em casa serão os primeiros a saber. Periha e Eda aprenderam a verdade sobre Hira e começarão a fazer seus tormentos. Eles vão ameaçar especialmente Hira e expulsa lá de casa. Podemos dizer que Hira será constantemente atormentada e insultada. E a Eda não ficará satisfeita com a sua ousadia. Mesmo que receba a sua resposta de Orhun após os insultos que fará a Hira, não dará um passo atrás. Eda e sua mãe ficarão descaradas e tentarão consolidar seu lugar na mansão. Enquanto grandes desenvolvimentos estão em andamento na série e bondagem, eventos inesperados continuam a ocorrer. Após a morte traiçoeira de Nian, a vida de todos mudou completamente. A família de Miran, que abre os olhos a novos acontecimentos todos os dias, não pode livrar-se de qualquer tipo de problema. À medida que o dia passa em nossos joelhos, onde o grande amor está à deriva, todas as coisas que estão acontecendo se fundem em um, e Hira e Orhun desaparecem como se estivessem em um pântano. Orhun, que de alguma forma não consegue encontrar o caminho para a verdade, continua a infligir violência psicológica a Hira em novos episódios. Hira, por outro lado, lutará com Eda enquanto assume o destino inocente que lhe foi atribuído. Assim que Eda sentir a atitude de Orhun, ela imediatamente começará a trabalhar e criará uma nova armadilha para Hira todos os dias. Neste caso, é claro, o Orhun não permanecerá em silêncio. Existem duas razões pelas quais Orhun não deve ficar calado e evitar esta situação. A primeira razão é que Orhun quer se vingar, e é por isso que ele não deve alimentar Hira para outra pessoa. A segunda razão é que, se Orhun tolerar tudo o que foi feito a Hira, a mansão suspeitara desta situação neste momento. A suspeita de Afif Demira no início da mansão significa que todo o plano de vingança será arruinado. Portanto, para não comprometer tudo, Orhun proteger a Hira por um tempo, quer ela queira ou não. Por outro lado, na mansão, o anjo da guarda de Hira era apenas Nursha. No entanto, Nursha, que testemunhou e ouviu a grande luta fria de Orhun e Hira nos últimos episódios, mudará o curso de todas as coisas. O único amigo de Hira era apenas Nursha, mas nos novos episódios, Hira agora está sozinha. Quando Nursha involuntariamente aprendeu todos os fatos, toda a sua situação mudou. É claro que, embora o que Nursha aprendeu não seja a verdade exata, é a única verdade para o próprio Nursha. Nursha agora pensa que Hira é a assassina de sua irmã. Por conseguinte, foi aberta uma nova frente para o Hira. Por um lado, Hira, que está indefesa enquanto Orhun a ataca, por outro lado, cairá nas emboscadas traiçoeiras de Afif e Eda. E aquele que observa todo este processo silenciosamente será Nursha. No A9, a fará insinuações a Orhun sempre que souber a verdade. No entanto, por outro lado, o vento irá inverter, uma vez que os factos têm o hábito de sair em novos episódios. Porque a nossa série é baseada no amor ardente de vingança. É por isso que a verdade precisa sair o mais rápido possível e o amor de Orhun Hira precisa começar. Orhun, que está cada vez mais perto dos factos, vai agora lentamente começar a aprender os factos. Assistiremos a Hira, que está apaixonada por Orhun, por outro lado, enquanto Orhun come Orhun com grande pesar e remorso que experimentara quando descobrir a verdade. Hira, por outro lado, continuará a ser a prisioneira do destino que lhe foi atribuído. Por que o problema de Hira não termina nos novos episódios? Agora Hira vai lutar com Afif e Demiran. Esperamos que estas sejam as últimas lágrimas de Hira. Porque este é o último incidente que ele experimentou, será bastante grave e cheio de traumas. Entendemos que havia alguém vindo em direção à dupla no descanso de Orhun e Hira. Orhun não conseguiu acompanhar o seu cenário porque ficou louco de raiva novamente. Além disso, desta vez ele também atirou nas mãos ensanguentadas de Hira. Orhun não conseguia segurar a língua enquanto jogava para evitar bater na mãe. Mas será que vão ser apanhados pela Afif desta vez? Ou as duas cobras na mansão se aproximaram da pista que procuravam? Hira, por outro lado, está confusa. A mudança de Orhun causou muitos efeitos, desde a respiração de Hira até a vida longe do estresse. Hira passou um dia tão tranquilo pela primeira vez desde que entrou em Istambul. Orhun e Hira estão na praia. Orhun acha que Hira sente falta do Mar Vermelho. Hira, por outro lado, fecha os olhos e tem a sensação de que está lá. Hira o observa em Orhun enquanto pensa no Mar Vermelho. Determinado a encontrar a essência de Hira, Orhun se encontrará em que parte de Hira? Periham continua a envenenar sua filha Eda. Ele descreve o amor de Orhun por Hira como um capricho e faz sua filha se deixar levar por sonhos vazios. Eda, por outro lado, está determinada a afundar-se neste pântano e desperdiçar a sua vida em vez de olhar à sua frente. No nosso resumo passado, falamos sobre o segredo que a Afifi guarda. De facto, as nossas previsões revelaram-se corretas. Afifi tomará medidas para impedir que Orhun e seu pai se confrontem. E Hira, que está no meio de todos estes acontecimentos, estará à espera de um plano muito mau. Então, o que acontecerá no próximo episódio? Todos eles e mais estão agora no nosso resumo. O segredo da vida Descobriu-se que a fonte do mal na mansão era um vida. Afifi, que separou Orhun e seu pai, está buscando assuntos secretos. Embora o que isto seja um mistério por enquanto, os nossos palpites são que é o legado da mansão. A ambição de poder de Afifi e o seu desejo de dominar tudo parecem ser a razão de tudo isto. Afifi não quer que Orhun esteja ciente de suas ações. É por isso que ele atuará nos próximos episódios. Ele deve, de alguma forma, silenciar o pai e impedir a descoberta do que aconteceu no passado. Hira será a macha. O primeiro plano de Afifi é eliminar o pai. No entanto, ele próprio não pode fazê-lo. A pinça mais fácil para isso é Hira. A Afifi pode planear envenenar o pai com Hira. Se isso acontecer, será uma repetição de um evento que aconteceu no passado. Nian foi subitamente envenenado até a morte. Esta situação levou a vida a um importante ponto suspeito aos nossos olhos. É claro que é muito difícil dizer isso, uma vez que ainda não conhecemos o objetivo da vida. Enquanto a Afifi faz este plano, Hira corre o risco de cair novamente na mesma armadilha. Se ele entrar na mesma situação desta vez, o seu trabalho é muito, muito difícil. É por isso que a Hira tem de ser muito, muito cuidadosa. A emoção está em pleno andamento na série e bondagem. Redemption no último episódio, com a chegada de Hira à mansão, os equilíbrios começaram a mudar. Orhun, que ele conheceu no cemitério, trouxe seu pai para a mansão e a revelação da verdade causou um grande efeito de choque. Especialmente o pai de Orhun teve uma crise com esse choque que ele experimentou. Então, qual é o segredo que o pai de Orhun está escondendo? Quais são os próximos episódios que nos esperam? O segredo do pai perdido Enquanto o encontro entre Orhun e seu pai causa grande falecimento, os acontecimentos continuam a se desenvolver um após o outro. Orhun está na confusão de ver seu pai depois de um longo tempo. Por outro lado, a Afifi desconhece o que está a acontecer. Embora a ausência de Orhun e Hira o deixe muito desconfortável, a presença do pai desaparecido será escondida de Afifi por enquanto. Afifi parece ser o ponto-alvo do segredo guardado pelo pai desaparecido aqui. Afifi é uma mulher muito dura e forte. Pode ter sido na sua cabeça que ele tinha planeado as coisas que tinha planeado. Ou inimigos ocultos também podem se envolver. Os saldos vão mudar na mansão. Dadas todas essas possibilidades, parece que o segredo escondido pelo pai desaparecido vai perturbar os equilíbrios na mansão.